A Escola Profissional Heptoliva inaugurou um novo centro de formação na cidade de Oliveira do Hospital, ao lado da sua sede. A cerimónia decorreu durante as comemorações do 23º aniversário da Escola Profissional de Itágua e Oliveira do Hospital. São cada vez mais os jovens que estudam aqui na Heptoliva. Este ano, e isto é algo que nos orgulha, aumentou o número de alunos que viram pela primeira vez na Heptoliva. Alargámos também a oferta de cursos profissionais, frutos de um trabalho que não é de agora, mas que é um trabalho de muitos anos e de muitas direções, e também fruto da qualidade do ensino que tem estado a ser desenvolvido nesta escola. Hoje, quem estudou a Heptoliva sabe que estuda numa escola profissional de referência, que garante o ensino de qualidade e que possui grandes índices de impregabilidade no mercado de trabalho. Esta é uma escola que se virou para o mundo real, para a sociedade, e não se fechou nas quatro paredes. Inaugurámos hoje este centro de formação, que pretendemos não só desenvolver estas duas áreas, as duas ações que já iniciaram, mas também futuramente desenvolver um conjunto de outras formações especializadas para o setor das confeções, para podermos dar o nosso contributo, enquanto escola profissional, mas também enquanto centro de formação profissional, para o desenvolvimento económico desta região e para a formação das pessoas desta região. Pessoas que estão neste momento em situação de desemprego, mas também contribuir para a formação dos trabalhadores, das empresas de confeções que necessitam naturalmente, como todos os trabalhadores hoje em dia, como todas as pessoas que estão no mercado de trabalho, de formação de atualização para terem sucesso profissional. A formação para ativos vai ser o grande desafio da Eptoliva, vai ser o grande polo agregador da Eptoliva. Esta é uma escola de qualidade, tem provas dadas na formação profissional tradicional, na formação profissional para ativos, e tem também agora provas dadas e reconhecimento público na área da formação e a sensibilização para o empreendedorismo. Essa palavra mágica que é ensinar os nossos jovens a transformar ideias em produtos, em serviços, que depois possam dar hipoteticamente origem a pequenas ou microempresas. É trabalhar as pessoas, vocacionando-as para que elas possam pegar o seu destino nas suas próprias mãos e possam criar os seus próprios negócios. Fomos ao encontro daquilo que o território necessita, aquilo que são as ansiedades e os desejos dos nossos alunos. Se calhar não é por acaso que estamos a assinar aqui hoje este protocolo com as empresas. As empresas provavelmente vieram até nós, mas nós também temos tido essa preocupação através da Adi, através da Adepto Solivadir também, o vosso encontro. E eu diria mais, não sabe até mais, este desafio que venham, vocês mais e todos os outros que cá não estão, ao nosso encontro e que efetivamente nos peçam ajuda naquilo que nós possamos ajudar. Estamos cá. Eptoliva com o novo centro de formação. Eptoliva com o novo centro de formação. O que é isso?